Procurei descobrir quem seria Este homem de tanto poder Que acalmava a braveza dos ventos E fazia a montanha tremer Seus cabelos caíam nos ombros Os seus olhos brilhavam na luz Eis aí a resposta fiel O lugar que eu sonhei é Beté E o homem que eu falo é Jesus Arco-íris da vida prolongue Os meus erros quero liberar Deus em paz com os homens Deus vive em paz Mas a paz do mundo o homem desfaz Arco-íris da vida prolongue Os meus erros quero liberar Deus em paz com os homens Com Deus vive em paz Mas a paz do mundo o homem desfaz Eu tenho até uma prova dizendo Estão vendendo e comprando Jesus o verbo encarnado Quem vende está enganando Quem compra compra enganado É uma pena mas existe muito no mundo isso É O poeta que nos antecedeu Já que estamos falando em trova Falou sobre sogra A gente também prestou homenagem Dizendo Vi uma cobra morder A sogra do primo meu Em vez da ré morrer A cobra foi quem morreu Bom Eu te vejo feliz Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizo Eu te vejo feliz E na ânsia mais louca No céu da sua boca Do alto as estrelas me dizem Meu bem Que a vida é isso Eu vivo por isso Que você me dá Me dá A paz do seu sonho